Fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, só espero que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. A combinação de hoje é do Pedrinho Aventureiro, valeu aí pela sua combinação, mas agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo. Hoje já está disponível o novo Passe de Elite Covil dos Dragões, e tem as recompensas a mais que você pode conseguir caso você compre o Passe de Elite até o dia 4, se eu não me engano. Isso é pra talvez incentivar você a comprar o Passe mais cedo, mas mesmo assim galera, as recompensas não estão incríveis, inclusive você não vai conseguir todas, é uma só que você deve escolher, tá vendo? Compre o Passe de Elite e ainda você vai ter que escolher uma das 4 recompensas, que são coisas antigas do jogo, provavelmente você tem, aí não vai incentivar em nada. Pra você que está com dúvidas das recompensas da LBFF ainda galera, que a gente não recebeu, no caso eu acho que a gente só bateu a meta de 500 mil né, se eu não me engano, foi isso porque eu não vi subindo mais que isso né. Vamos ver, dia 3 vai ser o dia de receber e a gente vai saber se a gente bateu a de 750k e a de 1 milhão. Lembrando que é simultâneo galera, pra quem não entendeu ainda, simultâneo é ao vivo, entendeu? As pessoas no mesmo momento lá, mostrando 1 milhão de pessoas ao vivo agora né, que não foi o que aconteceu. E assim, agora a live lá está com 4 milhões de visualizações, mas não é simultâneo né, então não adianta nada ter 4 milhões de visualizações e não teve 1 milhão ao vivo né. Mas enfim, caso tenha alguma novidade aí, se a gente bateu todas as metas, eu falo pra vocês, mas eu acredito que a gente só vai receber a de 500 mil. Quem sabe a Garena seja bondosa e mesmo assim traga a de 1 milhão pra gente né, vai saber. Lembrando pra vocês o que vai chegar amanhã, amanhã vai chegar o novo Escolha Royale Dia de los Muertos com a Thompson e também com a Kord nessa temática hein galera, bem top. Tem aí já o banner também pra quem não tinha visto, mas a skin tá bem top, infelizmente não vai tá no Arma Royale. O Arma Royale tá bem legal também na verdade né, então eles resolveram trazer aí a Thompson novamente no Escolha Royale. E comenta o que vocês acharam, tá valendo a pena, não tá? Tem outros itens aí também. Vou mostrar pra vocês uma temática que tá chegando nos próximos dias pra gente, que é do Ares e Artemis. Na verdade só são 3 itens né, um deles é esse conjunto masculino. Ah não, não é 3 itens não na verdade ó, tem esse conjunto masculino aqui galera. Acho que já mostrei pra vocês né, ele vai chegar pra gente no Torre de Tokens lá pra quarta-feira. É exatamente na quarta-feira vai chegar pra gente esse conjunto aqui masculino bem top né. Olha, olha aqui esse peitoral, gostei aqui desses detalhes, enfim. Ficou legal, essa parte aqui da camisa ficou bem top ó, os efeitos. Essa skin ficou bem top. Aí tem também a Katana e a pintura facial. A pintura facial vai chegar também no Torre de Tokens né, a Katana não. A Katana não sei onde ela vai tá vindo pra gente, por isso eu vou mostrar agora pra vocês. Porque pode ser que ela esteja chegando também né. Aqui tá a Katana galera, olha que top essa Katana amarela aqui. Os efeitos no caso né, olha as cores, os detalhes dela. Eu achei bem top essa Katana. O que vocês acharam aí, comentam o que vocês acharam, eu achei muito top. Talvez ela esteja em algum web-evento né. A Katana tá colocando bastante em web-evento essas coisas. Ah, tem uma máscara que ela é unissex. É a mesma máscara que tá no conjunto masculino, só que ela é unissex. Em alguns servidores tá trazendo como recarga. Ou nos web-eventos também, que é nessa temática também. E aí tem o conjunto feminino, que é o conjunto Artemis né. Tem aí a parte da cabeça que tem um efeito. Que esse daqui é o cabelo. Tem também o sapato Artemis, que é dourado. Tem a parte da calça. E também a parte da camisa dessa skin né. Comenta o que vocês acharam também do conjunto Artemis né. Deixa eu ver aqui completo. Esse aqui é o conjunto completo. Então, essas são as coisas nessa temática que pode ser que esteja vindo pra gente tá. Sobre novidades que vem aí pro futuro pra gente galera. Temos de novo sobre a nova personagem Elza né. A Garena ela tava divulgando um videozinho. Inclusive ela apareceu nesse vídeo assim do nada né. Como se ela fosse um personagem do jogo. A Garena ela trata essa personagem Elza como se ela fosse já do jogo. É a mesma coisa do outro personagem também. Que eu até esqueci o nome dele. Eles nunca veem né galera. Inclusive eu fui ver uns vídeos antigos meus aí. Do ano passado galera. Que o servidor avançado tinha a personagem Elza lá na tela do servidor avançado. Como vocês podem ver. A Garena só pensa mesmo nessa personagem. Mas nunca traz ela. Inclusive ela tava juntamente na atualização do Crono né. No servidor avançado no caso do Crono. E a habilidade dela é basicamente pra nerfar a habilidade do Crono. Sabe galera. Ela tem aquele nano nervos alguma coisa assim o nome da habilidade. Que nerfa essas habilidades ativas né. Como a do Crono enfim. Ela basicamente tinha vindo pra acabar com ele. Mas a Garena desistiu não sei porquê. E assim até hoje nunca vem. Mas ela ela tá presente dentro do jogo. Mas a gente não consegue ver ela também. Então assim galera é bem complicado. Mas pode ser que ela esteja no próximo servidor avançado. Já que a Garena tá divulgando algumas coisinhas no Instagram. E tem ela lá enfim né. Vamos esperar de novo pra ver se ela aparece dessa vez né. Outra coisa é sobre o despertar do Wolfram né. Que me perguntaram aí. É aí pra me falar. Então eu vou falar. Eu já ia falar sobre isso na verdade galera. Porque a Garena recentemente nos últimos trailers deles né. Nas animações que eles fazem. Tem quem lá disponível? O Wolfram né. O Wolfram ele tá mais destacado né. Não destacado. Enfim. Ele tá participando lá das animações. Além disso galera. O que a Garena tá fazendo? Tá fazendo quadrinhos pro Wolfram também. Vai ter uma história somente dele agora. Vocês lembram aí. Que a Moko também tinha os quadrinhos dela. Começou faz muito tempo galera. Os quadrinhos da Moko. Fazem muitos meses. E o que aconteceu? A história dos quadrinhos é desde o começo assim. Da vida dela né. Mais ou menos. Até chegar no despertar né. Quando chegou despertar acabou o quadrinho. E aí a Moko despertou. Então o Wolfram pode ser a mesma coisa né. Mas como eu disse pra vocês. Os quadrinhos da Moko começaram faz muitos meses. Então se acontecer esse despertar. Vai demorar muitos meses também entendeu. Então não é por agora. Mas é uma possibilidade aí grande dele ser um personagem a ser despertado em breve. Parece que vai ser uma história interessante. Mas eu acho que não tá na tradução BR ainda né. Não sei se a Garena vai trazer. Mas eu acho que vai sim. Em breve tá. E aí como eu disse tem vários poréns ainda pra chegar até lá. Então vai demorar. Esse servidor galera. Já tá começando algumas coisas pro dia do Booyah. É como se fossem preparativos pro evento entendeu. Tipo não é o evento. Mas é tipo algumas coisas que você vai fazer antes de começar. Então ó. Já vai começar. Hoje na verdade já começou né. Dia 2 de novembro. Pra pegar essas. Esses tokens. Provavelmente vai ser na troca. Já mostro aí pra vocês. Tem também ó. As recompensas né. Tem bastante recompensa aqui. Tem a ump do dia do Booyah. Que eles vão dar de graça de novo. E aí mais algumas outras caixas de arma do dia do Booyah também no caso. Tem o pet. E a skin dele de graça. E também tem essa caixa de loot. Tá na tela pra vocês. A caixa de loot que é do dia do Booyah né. Que é fazendo um login. Provavelmente é quando pegar essa caixa de loot que vai começar o evento né. Que é lá pro dia 13, 14 de novembro. Até lá. O jogo já vai ter atualizado pra. A mini atualização do dia do Booyah. Até porque o dia principal do evento é dia 20. Então tá muito próximo galera. Hoje é dia 1. Eu falei que começou hoje né. Mas vai começar dia 2. Ó. Aqui tem essas recompensas. Tem o avatar do Oto. Que é o novo personagem. O banner calaveira. Tem aí a prancha dia de los muertos. Tem também aqui paraquedas. E também a bandana né. Eles estão colocando as coisas de graça do evento dia de los muertos né. Pra gente espero que eles também iniciem desse jeito né. Dando os itens daquela temática pra gente também né. Vamos ver o que eles vão fazer. E o Santander patrocinador oficial aí da LBFF. Vocês já sabem né. E uma coisa que foi falado na final galera. É sobre um novo código. Pra conseguir uma jaqueta exclusiva aí do Santander né. Com a parceria do Santander com o Free Fire. Mostrar já logo né. Então aqui tá no site. Aí tem aqui. Hashtag tem santa. Tem game. Tem skin. Peça seu cartão SX com anuidade zero. Mas conta com serviços gratuitos para ganhar o código e resgatar a skin especial né. Que é esse. Essa jaqueta aqui galera. Ó bem top. Tem aqui o símbolo do Santander aqui nas mangas. Enfim. Eu acho que a jaqueta. Eu não sei se vai ser exatamente assim. Se vai ser alguma jaqueta reciclada. Porque essa aqui não tá parecendo uma jaqueta que eu conheço do jogo né. Quem sabe seja nova. Então basicamente aqui ó. A partir de agora pedindo cartão SX mais conta. Você entra na batalha com uma skin especial. Levando toda a força e energia da nossa chama em um bomber irada do Santander. E ainda tem um. Acho que aqui significa conjunto né. Especial com muitas outras skins para tunar seu inventário. E o melhor. O cartão é sem anuidade. E a conta vem com serviços gratuitos. Você receberá seu código no e-mail cadastrado. E poderá usar no jogo a partir do dia 30 do 11. Dia 30 do 11 se eu não me engano é a próxima atualização grande. Sabe galera. A próxima atualização. Atualização de Natal digamos assim. Então ela. Essa jaqueta aqui é da próxima atualização galera. Então. Você já pode fazer a sua conta inclusive agora. Acredito que seja mais de 18 né. Porque é um banco. O link é meio grande. Então ó. Só pesquisa aqui ó. Santander Free Fire. Pesquisa. Tem algumas coisas falando de algumas promoções né. Deixa eu ver se eu encontro certo. É esse aqui ó galera. Esse daqui é o link certo. Tudo escrito aqui. Talvez eu deixe na descrição. Mas é só você pesquisar no navegador Santander Free Fire. E aí você encontra o link certo né. E aí é só pedir o cartão mais conta. Mas lembrando é mais de 18 anos aí. Pra poder criar uma conta. Aí eu já não sei o que vai acontecer. Pra quem já tem o cartão né. Não sei se. Pra quem já tem vai só receber o código. Ou não vai receber nada. Enfim. Talvez seja pra pessoas que criarem uma conta nova né. Mas foram essas as novidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa aí seu like. Se você for novo. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações. Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim. Tchau galera. Até o próximo vídeo.